Olá, designistas! Hoje eu estou trazendo um projeto para quem é entusiasta de tecnologia como eu e principalmente das tecnologias de inteligência artificial para desenvolver novos produtos. Tem sempre aqui algo de questionamento se o ser humano pode ser substituído pela máquina e aqui a gente está vendo a integração dos dois, do homem e da máquina, no projeto do All Design Lab, que é a raquete de tênis. E agora vocês vão me perdoar porque eu não sei pronunciar esse nome, mas é alguma coisa como Hightech. Bom, a ideia do estúdio foi justamente se questionar se as tecnologias tipo o DAOE, que estão desenvolvendo de inteligência artificial, que você vai lá e digita o que você quer, conta para a inteligência que você quer e ela gera infinitas imagens para você. Os designers ficaram se perguntando se eles conseguiriam desenhar um produto e melhorar o processo a partir dessas inteligências artificiais. Então eles testaram algumas, primeiro tentando criar uma silhueta diferente para uma raquete de tênis. Mas eles perceberam com isso que a inteligência artificial acaba funcionando conforme você alimenta ela. Então se você alimentar ela com ideias de raquete de tênis, ela vai te devolver raquetes de tênis geralmente padrão. Então eles pensaram que eles tinham que mudar isso e pensar uma forma diferente de abordar essas inteligências artificiais. E para mudar esse cenário de estar repetindo silhuetas muito parecidas ali de raquetes, eles partiram para inteligências artificiais que modelam em 3D também. E com isso eles conseguiram programar ela melhor para a interação entre o corpo e a raquete. A partir disso a inteligência artificial começou a mexer mais nesse desenho de raquete e gerar desenhos mais orgânicos, menos matemáticos e mais próximos de formas que a gente não desenharia sozinhos. Por fim eles conseguiram um desenho que é um desenho bem orgânico que tem menos uso de material do que uma raquete tradicional. Isso dá mais leveza para ela, mais performance ali de aerodinâmica e faz com que seja uma raquete melhor com um desenho mais inusitado. E se a gente olha bem para esse desenho aqui, ele tem esses veios aqui que parecem raízes, quase como se uma árvore tivesse se transformado numa raquete de alguma forma. E é daí que vem o nome dela. O nome significa justamente árvore, apesar de soar meio como algo high-tech, de alta tecnologia, não é? Ele faz essa referência à árvore porque ele é escrito no idioma de alguma tribo nativa lá dos Estados Unidos. E esse foi o produto de hoje. Já falei lá no começo do vídeo, mas eu sou muito entusiasta desse uso de tecnologias, principalmente de inteligências artificiais, para gerar objetos. Tem aquela cadeira famosa do Philip Stark, que é AI, que acabou gerando no processo desenhos muito parecidos com a linguagem do Gaudí. Então é legal fazer esse comparativo de como a mente humana funciona e como a máquina ali interpreta a nossa mente, às vezes busca referências do passado, sem estar necessariamente pensando nesse passado. Aqui, essa textura também me lembra muito da estrutura óssea que a gente tem no nosso corpo. E é uma estrutura ali que também precisa de alguma leveza, né? Para a gente se movimentar melhor. A gente é um bicho um pouco mais ágil do que a maioria. Então ela faz essa referência também, mesmo que de forma indireta, mesmo que não seja o propósito ali da AI para melhorar a performance. E se vocês gostaram desse projeto e quiserem mais informações, estou deixando aqui na descrição do vídeo um link para a matéria de onde eu tirei ele. E para ver o desenvolvimento da minha linguagem, dos meus produtos, que também busco usar esse avanço de tecnologia de alguma maneira, né? Do que é viável ali em pequenas produções. Me segue lá no Instagram e no TikTok. E a gente se vê aqui em breve. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.